Eu quero liberar uma palavra profética para ti nesta noite, através desta adoração, porque Deus quer transformar o teu destino, Deus quer transformar os teus estudos, Deus quer transformar a tua vida, o teu casamento, escuta, Deus quer aumentar o teu salário, você lá atrás. Dê, Holy Ghost! Deliver me! Holy Ghost! Deliver me! By fire! And by force! Somebody say, Holy Ghost! Deliver me! Say, by fire and by force! Cante com alegria para o meu Jesus, Holy Ghost! Deliver me! By fire and by force! Holy Ghost! Holy Ghost! Holy Ghost! Deliver me! Deliver me! By fire! By fire and by force! And by force! Holy Ghost! Holy Ghost! Deliver me! Holy Ghost! Deliver me! Deliver me! Deliver me! By fire! By fire! By fire! And by force! And by force! Relies my destiny! I release my destiny! I release my destiny! Bye Fire! Release my destiny! Oh, deliver me By fire And by force Release my destiny Release my destiny Release my family By fire By force And by force Release my destiny Release my destiny Release my destiny By fire And by force Holy Ghost Deliver me By fire And by force Holy Ghost Deliver me Deliver me By fire And by force And by force Agora escuta The heaven is a open wide The Holy Ghost The awesome in your life This is your divine command And declare with me today My destiny is changing My destiny is changing My destiny is changing My family is changing My family is changing My finances My children Are changing Holy Ghost Holy Ghost Deliver me My fire And by force Holy Ghost Yes 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 Deliver me My fire By fire Amém. 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 Você está livre. Você está liberta. Você está liberto. Amém. 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 Set me free, set me free Oh, 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 oh Aleluia Holy God, set me free Holy God, Holy God Oh, my God Aleluia Quando você for para o teu trabalho, o teu patrão vai te procurar para te dizer que é aumento do teu salário. Quando você for à escola, você encontrará bons resultados. Eu sei que você saiu daqui da tua casa com um bate-boca com seu esposo. It's done. Acabou. O Espírito Santo de Deus vai te acompanhar para a tua casa. Vai te acompanhar para o seu trabalho. Vai te acompanhar para os teus estudos. Vai visitar os teus filhos. Existe uma mãe aqui que está preocupada com o seu filho. Está muito preocupada com o seu filho. Levanta a tua mão. Aí onde você está. Receba isso. O Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus. Holy Ghost is in this place Cerve free Holy Ghost Cerve free Cerve free Holy Ghost Cerve free Você está livre Você está livre Eu disse você está livre Existem três jovens Vocês sofrem de corrimento Levantem as suas mãos Vocês as três Deus vai te visitar O anjo vai te tocar aí Está feito Oh 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 Holy Ghost Holy Ghost Cerve free Oh 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 Holy Ghost Cerve free Oh 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 Holy Ghost Cerve free Oh 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 Holy Ghost Cerve free Oh 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 Obrigado.